Helena, experimenta este aqui. Dos deuses, não é? Mas é demais, dona Olga. Foi feito aqui? Kátia! Senhora. Chama a artista. Senhora. A Nazaré devia ser proibida de exercer a profissão. Gente, mas é bom demais. E faz isso num piscar de olhos. É mesmo? Boa tarde. Boa tarde? Mandou-me chamar, dona Olga? Para receber os cumprimentos, claro. A prima dona. Nazaré? Eu nunca na minha vida comia um amanteigado tão gostoso. Desmancha na boca, menina. Tão simples, dona Helena. Tão fácil. Eu mando a receita pra senhora. Isso não depende só de receita, Nazaré. Pra isso tem que ter talento. E eu não tenho. Imagine. A senhora deve ser muito prendada. Eu? Eu não sei fazer nada. Eu aprendi a fritar ovo sem desmanchar a gema. Eu já tinha mais de 20 anos. Mas a dona Helena tem outros predicados. Oh, pobre de mim. Gente, a Joyce precisa experimentar isso aqui. Um dia ela tem paixão por amanteigados. Ah, pois então eu vou mandar alguns pra elas. Eu vou arrumar pra senhora levar, tá? Não, Nazaré, não precisa. Precisa sim. Ela não tá grávida. Ah, isso vai adoçar a boca do bebê. É um minuto. Obrigada. Obrigada. Essas moças que trabalham pra senhora são dois prêmios. Olha, pra dizer que eu não sei fazer nada, eu vou te contar uma coisa. Eu sou boa de panqueca. Eu adoro panqueca. Ah, é? Costa mesmo? Adoro. Eu sei fazer todas. Um dia a senhora vai à minha casa e eu faço. De carne, de camarão, de palmito, de siri. O que a senhora quiser. É um namorado que eu tive. Ele só comia isso, entendeu? Eu tô devendo pro Carlos uma noite da panqueca. Pois eu vou lá comer panquecas uma noite e levo o Carlos comigo. Oh, dona Olga, não faça isso comigo. Eu tô sofrendo tanto. Ele também. Olha, eu só quero que reflita, que pense bem. Pra ver o que é melhor pra sua filha, pro seu neto e pra você. Mas olha, minha filha, quem é infeliz não consegue fazer ninguém feliz. E não há nada que dê maior felicidade do que amar e ser amado. Você e o Carlos se amam. Por isso, não percam mais esta oportunidade. Eu estarei aqui sempre pra ajudá-los no que for possível. E olha, Helena, eu chamei você aqui pra isto. Pense bem. Vamos brindar mais aqui. Ao amor? Não. Ao amor. Sua brega, né? Brega nada. Um brinde ao amor, assim. Ao nosso, pelo menos. Que seja eterno enquanto dure. Contanto que dure pra sempre. Pra sempre. Nunca mais. Esse tipo de palavra me dá um certo arrepio. E a gente usa com tanta facilidade, né? Eu te amo mesmo. Hoje em dia as pessoas ficam falando eu te amo de uma forma tão inconsequente. Virou uma expressão banal até. É. Eu ia até te dizer uma coisa importante, mas depois dessa... Oi, desculpa. Não diz, claro. Imagina. Que... Te amo. Me pegou de novo. Te adoro. Eu também. Por favor, o doutor Carlos Moretti, será que ele pode atender? Pois não. Tá. Tchau, muito obrigada. Vamos passar, um minutinho. É ela. A Paula? A Helena, tenho certeza que conheço a avó, você quer falar com ele. Passa a ligação que eu vou vir no extensão. Oi? Um minutinho só que eu já vou passar, tá? Alô? Alô? Olha, dois aí, minha gente. Ah, eu quero sair do carnaval, assim. Mãe, mãe, olha só como é que eu vou sair. Vou andar no calçadão, com o meu barrigão e sabando. E tudo. Para com essa palhaçada, menina. Vou comprar cerveja e já volto. Ô, Joyce, vamos pra casa, minha filha. Vamos parar com sua brincadeira no corredor? Brincadeira? Você chama isso de brincadeira? Desculpa, pai. Não me chama de pai, não. Entra, Joyce. Não pede desculpa, não. Deixa ele falando sozinho, aí, que nem louco, que nem todo mundo. Você é uma sem-vergonha, sabe? Não fale assim com a minha filha! Vocês duas são sem-vergonha, as duas! Sem-vergonha é você. Sem-vergonha! Estúpido! O cafajeste! Isso que você é, cafajeste! O que ele tá acontecendo aqui? Para com isso! Não foi nada, meus amigos. Apenas o entrevério familiar e doméstico, sem maiores consequências. Alta de moral! Onde é que tá o respeito da juventude? O respeito da família? Onde é que tá? Onde é que tá? Para com esse irmão idiota! Você tá no nosso prédio, no nosso andar. Você tá aqui de penetração. Eu tô na casa de amigos meus. Amigos meus, vocês estão envergonhando. O que é isso, Assunção? Olha o escândalo. Pai, vamos entrar. Vamos parar de brigar, por favor. Como eu vou brigar? Abrigo, sim. Tô na minha casa, tô no meu prédio. Esse cara tá invadindo o nosso prédio. Eu não conheço sujeito, pensei que fosse o pai da minha filha. Só que não é. Esse aí não é. Muito engraçadinha você, né, Eliana? Muito engraçada. Assunção, entra, entra aqui. Tchau, calma. Ô, tio Xavier, começa. Guilherme, calma. Tu é família aqui, tudo isso aí. Duas imorais, duas licenciosas. São de decente, depravadas, exposição. Olha aqui. Calma, gente, calma. Ai, mas é muita falta de sorte. O destino bate à sua porta. Gente, com a Léo, não tá fazendo nada. Não tá fazendo, mas já tá aqui. E aí, Léo, a Paula já foi se enfiar lá. Deixa ela, vai. Vamos pedir a nossa pizza e nosso choro, tá? E aí, Marcello, tá gostando do ambiente? Maravilha. Mas sua irmã não vai ficar com a gente? Tá vendo aquele cara ali de óculos? Pois é, eu e o ex-marido dela. Você ia falar, mas não falou, não é? Ela só foi matar a saudade. Daqui a pouco ela vem. Isso, Daniel. Boa essa. Oi, pessoal. Tudo bem? E aí, Carlos, coincidência? Pois é. Bom, se a gente quiser se divertir nessa cidade, acaba vindo mesmo pra esses lados. Coincidência é termos a mesma ideia do boliche. Sheila, Sheila, querida. Eu passei episódios importantes da minha vida com o Carlos aqui nesse boliche, você sabe. Ai, não. Hora da saudade não vale. Tem adolescentes no grupo. Bianca, vou te ensinar direitinho a pegar aqui. Vem cá. Então, Carlos, depois eu queria te apresentar o Marcelo. Marcelo? Marcelo. É, um amigo meu. Aquele que tá lá na pista com a gente. É... O que que ele faz, hein? Ele é cardiologista. É exatamente disso que eu tô precisando, né? Um médico do coração. Bianca, minha querida. Ah, você tá bonita. Obrigada, Paulo. Eu não posso retribuir o elogio, porque você deve ouvir isso todos os dias. Você tá tão simpática, minha cunhadinha. Eis, cunhadinha. Sheila, Sheila, minha querida. Você tá por fora de muita coisa. Se fosse você abrir os olhos, viu? Você vai acabar perdendo o Daniel. Olha lá, ó. Uma lolita dessas pra um homem na idade do Daniel é pura perdição. Você tinha que aparecer pra estragar a noite, não? Bom, então já vou indo. Tchau. A gente se fala. Tchau. Tchau. Quiro, embora, Carlos. A gente vai. Eu não. Já que eu tô aqui, eu vou tomar meu sopa e comer minha pizza e jogar no lixo. Não foi pra isso que vocês me convidaram? É a última vez que eu venho do apartamento, Xavier. É a última vez. Eu juro pela minha mãe. Juro pela minha mãe. Deixa disso. Calma, cara. Eu já te avisei no outro dia. Eu te falei no outro dia. Essa tua vizinhança é fogo. Ainda vai te comprometer. Como é que já se viu uma mocinha de 18 anos fazendo uma palha? Assada como essa aí no meio do corredor do edifício? Mas viu que desaforo? Gritar, xingar a filha na frente de todo mundo? Esquece isso, mãe. Esquece uma pinóia. Eu vou pegar má água pra você, né? Ô, Helena, minha querida, você tinha prometido que ele ia aceitar mais nenhuma provocação dele. Mas, pelo amor de Deus, Marta, você viu? Ele apareceu no corredor e começou a xingar, a gritar. Ninguém tava falando com ele. Se eu tivesse que ele tava aí, não teria feito nada. Por quê? Estamos na nossa casa? Você tava brincando, não tava fazendo nada de errado. E mesmo se estivesse, o que que ele tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso, sim, senhora. Muito. Tira esse animal da minha sala. Mas tinha, tinha a ver com isso, porque infelizmente ela carrega o meu nome e todo mundo sabe que ela é minha filha, que ela foi minha filha. Tá dormindo, mãe? Não. Entra, Joyce. Não, não. Eu tava aqui só pensando, tô meio sem sono. Você tá vindo de onde? Dei uma saída com a sua aninha depois do cursinho. O Fábio foi fazer um bico. Estão mesmo juntando dinheiro pra viajar. Eu achei o máximo os dois investirem assim numa viagem juntos. Tomara que dê certo, né? Sabe quem vai viajar também? O Bruno. O Bruno? O Bruno vai pra onde? Pros Estados Unidos. Tentar fazer um curso de música lá. A sua aninha não soube me dar muitos detalhes. Mas assim, de repente, ele vai quando? Ela sabe? No final dessa semana. Já? Bom, pra gente que tem dinheiro é fácil. Só tem que resolver e ir lá comprar passagem, né? Ô, filha, você ficou triste, não foi? Triste, sim, mãe. Ai, mãe, é uma sensação tão ruim, sabe? De perda. Eu perdi tanta gente que eu amava na minha vida. Agora eu vou perder o Bruno também. Vem cá, meu amor. Senta aqui. Senta aqui comigo. Eu não digo isso. O Bruno gosta muito de você, Joyce. Não vai ficar longe muito tempo. Ele deve estar querendo te dar o tempo que você pediu. Só isso. Até porque a bruxa da Rafaela me obrigou a pedir, mãe. Ela conseguiu afastar a gente de verdade. Ela invadiu a nossa vida. Fez a gente de fantoche na mão dela. Ela conseguiu me separar do Bruno. Fez você ser separado do Carlos por tabela. Ela não tem o direito de fazer isso, mãe. Ninguém tem. Não é justo. Espera, Joyce. Calma. Não fica assim. Não vai fazer bem pra você. Nem vai fazer bem pro bebê. A gente fez tudo o que ela queria, né? Você viu de quê? Eu tô sofrendo ainda, mãe. Eu sei que você também tá sofrendo por causa do Carlos, mãe. Eu sei. Mas você ainda pode voltar atrás, mãe. Não faz isso com você, não. Volta pro Carlos, mãe. E vai tentar ser feliz ao lado dele. Por nós duas. Pronto. Terminei. Isso aqui também já tá certinho, tá? Passa, eu tô corrigindo umas coisinhas aqui de acentuação. Pronto. Deixa eu ver se são os seus problemas, mãe. Será que a minha mãe ainda vai demorar muito? A tia Helena passou tão cedinho aqui pra poder buscar ela. Sua mãe já te falou que as sessões de quimioterapia demoram um pouquinho, né, Retinha? Mas não se preocupa, não. Daqui a pouquinho elas estão aqui, tá? Meu pai queria ir junto, mas só que a minha mãe não deixou. Disse que se ele ficar faltando trabalho toda hora, ia acabar perdendo o emprego. É, a Marta tá certa. Depois de minha mãe tá com ela, vai dar tudo certo. Agora, concentrações. Vamos lá. Oi, Marta. Oi, Tinha. Oi, Tia. Vou sentar aqui um pouquinho. Curou muito, mãe. A injeção dói um pouquinho, meu amor, mas já passou. Tá com cálite que tá doendo. A sua mãe tá meio enjoadinha, meu amor. Isso é natural, vai acontecer sempre que ela for fazer as aplicações. Ela agora vai deitar, vai ficar bem quietinha. Amanhã ela tá boa. Mas só amanhã? É, meu amor, tem que ser, Retinha. Tudo isso é pra eu ficar boa de verdade, pra sempre. Fica fazendo aí o seu dever com a Joyce, tá, Joyce? A mamãe vai pro quarto com a tia Helena. Se o seu pai ligar, você diz que eu já cheguei e que tá tudo bem. Tá bom. Muito obrigada. Tá aqui, ó. Na passagem do seu irmão. Fiz questão de emitir pessoalmente. É pra sábado, né? E ele tem que chegar duas horas antes do aeroporto. Você sabe. Nossa senhora, isso tudo é vontade de ver o Bruno pelas costas, Caio? Ah, que isso. A minha bronca com o seu irmão acabou. Ficou pra trás. Foi criancice minha. Eu só quis fazer uma gentileza. Você pediu urgência na passagem, eu já tenho os meus contatos. Daí ficou fácil arrumar lugar pra ele no voo. Ah, brincadeira. Obrigada, Caio. Sabe que eu tô até com um pouquinho de inveja do meu irmão? Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Não tô te dizendo, Bianca. Você tem que fazer uma faculdade de turismo. É a sua cara. Você vai ganhar a vida fazendo o que você mais gosta. Viajar. Quer coisa melhor? Ah, eu não vejo a hora de fazer minha primeira viagem internacional. Não, e se jura que ele não vai atrapalhar mesmo? Imagina se o Dudu atrapalha alguma coisa. Ai, sei lá. Filho é bom, mas de vez em quando... Espera só o seu nascer. Você vai sentir na carne. Repa, repa, repa. Olha, pode até ser, mas eu não acredito não, meu. Ai. Então tá, a gente troca a sua fralda, que ele já tá chorando. Eu pego uma manadeira e trago de volta aqui, tá? Tá legal. Ai, então tá. Obrigada, gente. Tchau. E o vestido? Vou te mostrar. Tcharam! Olha, muito bonito. Eu acho que quando eu voltar, você vai estar assim. Mais linda do que nunca. Juro que eu não queria me afastar de você, Bruno. Eu sei. Eu não queria mesmo. Minha mãe, no fundo, ela não me fez por mal. Eu compreendi isso. Ela agiu de forma egoísta, como toda mãe. Pensou que tava me protegendo, me ajudando. Sem ver que tava me fazendo infeliz. Eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho certeza. Que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe. Minha filha. E você. Eu te amo, Joyce. Eu te amo muito. Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível Travessou em teu lugar Você é só Minha realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida É só você Léo, se você gosta de sol Tudo bem, o problema é seu Mas eu não gosto Não faz bem pra minha pele Mas, ô Mariana Um sábado desse Um som maravilhoso Pelo amor de Deus E você estava dormindo até agora, bonequinha Mas eu não sei Por que que dormir É pior que fazer qualquer outra coisa Porque dormir mais do que sete Oito horas no máximo É perda de tempo, amor Dormindo, Léo Eu sonho E sonhando eu consigo Uma porção de coisas Que acordada não dá Aí o que, por exemplo, Mariana? Ficar grávida Semana passada eu sonhei Que eu tinha tido um casal de gêmeos Você não acha? Que essa é uma boa razão Pra eu dormir um pouquinho mais? Todo dia o assunto é esse, mãe Não dá mais pra aguentar A gente já fez de tudo Eu já fiz de tudo Olha, o problema não é meu Eu já fiz todos os exames Meu filho Você não diz que ela fez um tratamento aí Que dá certo em 80% dos casos? Ainda está fazendo O problema é que ela pode estar entre os 20% restantes, né? Sabe que eu concordo com a analista dela Que diz que o problema é tensão É A expectativa que ela tem em relação a essa gravidez Tadinha A misturação dela atrasa dois dias Ela já compra uma roupinha de bebê O quê? É verdade? Ah, mas eu nunca vi uma coisa assim Isso é demais Uma coisa assim o quê, mãe? A Mariana A ansiedade dela pra ficar grávida Sabe o que eu acho que falta pra Mariana, Léo? Arrumar alguma coisa útil pra fazer Isso sim O quê, por exemplo? Ela não sabe fazer nada profissionalmente, coitada Vai ter um monte de coisa que a gente pode fazer de útil Que não precisa ser profissionalmente Por exemplo, ela pode se envolver na campanha do Betinho Que é uma coisa super séria Tem esse projeto axé aí Entendeu? Ela não gosta tanto de criança? Então, vai ajudar as crianças no projeto axé Dá licença, dona Azuley Quantas pessoas vão almoçar hoje aqui? Só nós aqui de casa, meu Zé Ai, mas a Rose e a Yara, que eu te falei A Rose vem aí, mãe? Ela tá vendendo mais algumas coisas Pra me ajudar a fazer fundo de caixa Aquelas coisas que sumiram Não apareceram nunca mais, né? O que você acha? Claro As vezes que a gente tá na Suíça Pô, Paulinha O Marcello vive perguntando por você Ah, é? Mas então você pode manter o Marcello de plantão, né? Quem sabe, né? Não posso acabar precisando dele Olha, se eu não me engano A última aparição dele Teve uma ótima repercussão Cara Eu não me engano Eu não me engano Como vai? Tudo bem E você? É Assim Moinho Quanto tempo? É, bastante tempo Será que a gente não tem mais nada pra falar além disso? Eu acho que a gente tem tanta coisa pra falar Que é melhor não falar nada Vai doer menos Abre a porta Melhor não, Carlos Olá Salve, Daniel Oi, como vai? Com licença Tudo bem? Como vão? Como vai? Tudo bem? Como vai? Como vai? Bem você? Mas que surpresa Você por aqui É, pois é Eu vim com o Carlos É que a gente vai tomar um drink depois E onde é que ele está? Pois é, não sei Eu parei pra retirar um dinheiro Ele desapareceu Pensei que ele estivesse aqui Ah, eu acho que o Carlos está nos procurando O Bruno Fala Vê se isso é jeito Fala Vem cá, meu filho Ei, grande médico Rapaz, tô fazendo aquele pé no bar Mas não deu tempo mesmo Não sabe o que tá perdendo Aliás, não sabe o que perdeu Fala, mãe O Carlos deve estar nos procurando na sessão de embarque Ele não sabe que nós estamos aqui Vai procurar seu irmão Os seus amigos podem esperar um pouquinho Sim, senhora Joyce Você vem comigo procurar o Carlos? Boa Não vai desaparecer também O avião não espera, viu? Tá legal, faz cinco minutos O Xavier, o Guilherme vai ter que ser franco com você Claro Pra mim, amizade é isso aí também Dizer sempre a verdade Não enganar nunca Mesmo doendo Ih, já vi que eu tô ferrado Ah, é isso aí, companheiro Te cortaram da firma Mas a gente vai entrar em campo E vai tentar descolar um novo emprego pra você, Xavier Não pensa que eu tô satisfeito, não E nem que eles também um dia Eu não vou me cortar lá da firma Agora, com essas demissões todas Eles vão precisar da minha experiência Pra tapar buraco Mas sabe como é que é, né? Pensei que eu me promover Me transferir pra Zona Sul Ô, Xavier Eu já venho te avisando há algum tempo, meu amigo Justamente pra você se prevenir, Xavier Porque a gente quando sabe que vem pancada A gente se protege, né? É, eu sei, cara Mas... É pra... Ser se despedido Sendo um bom empregado É, dói mais a injustiça Do que propriamente estar na rua O que foi que eu te falei, Xavier? Pra cortar tanta gente, cara Tem que cortar os bons também Vamos lá, Xavier Pensamento positivo, rapaz Eu sabia que ele ia ser cortado Eu tinha certeza que ele ia ser cortado Mas eu achei que eles não iam chegar na minha letra Na escola, cara Eu sentava no último banco Na última fileira Porque era por ordem de nome, né? E não tinha ninguém depois do X de Xavier Acho que eu pensei que ia ser sempre assim Que um começado emitindo por ordem alfabética Ia demorar pra chegar no meu nome Mas não, cara Aí é que tá o X da questão, viu? Na vida não tem ordem alfabética A vida é muito diferente da escola Xavier, você não pode ficar deprimido assim Não esqueça que você tem que poupar a Marta Separa os seus copos, Val Assim você já leva pra casa Então, essa dozeazinha aqui, ó Então, tem que separar também os pratos da Helena Os talheres da Lu A gente nunca tem louça pra muita gente, né? Vai quebrando tudo Ai, mas lá em casa é a mesma coisa Quando dá de quebrar A minha tia que diz Que quando quebra coisa em casa É bom sinal Que tá afastando todo o mal da gente É Tem umas crenças assim, né? Lá em casa era com um gato Não se vivia sem um gato em casa Pelo menos um Eles são muito receptivos, né? Atraem pra eles, assim As coisas ruins que desejam pra gente Mãe, tem um garoto lá na minha escola Que fala que o gato é do demônio É o cachorro é de Deus Eu também já ouvi falar isso lá na minha escola É, mas vocês não tem nada que acreditar nessas coisas de ignorante, não Todos os bichos são de Deus Até mais do que a maioria das pessoas Porque são todos inocentes, né? Foi o que eu falei pra ele Não, foi o Ricardinho que falou Não, o Ricardinho é um bicho Ele pesca o pai dele sempre O negócio dele é pescar e torcer pro Vasco Ah, falando em Vasco, Val E aquela prova de remo com o nome da Assunção? Ah, aquilo lá é mais pro fim do ano Ah, é? Mãe, meu pai veio buscar a gente? Vem, mas ele ficou de ligar antes Ai, tava tudo uma delícia Nossa, nem enjoo eu tive De tão maravilhoso que tava Minha mãe vai morrer de inveja Imagina, Joyce Tô a mãe e o carro Vocês também vão alugar de maravilhoso E eu, né, Bianca? Você tem volta, Joyce Tenho certeza que eles vão voltar Bianca! Coincidência boa A gente vem sempre aqui Que eles têm um pãozinho de queijo no deserto Que é uma perdição Nem menos se come tão bom E o carpaccio é perfeito Ai, eu acabei de comer um, tava maravilhoso É, nós podemos sentar aqui O que você acha, Gregorio? Hum, está ótimo Vocês se importam? Não, imagina Eu ia justamente sugerir isso A gente tá saindo Vocês ficam com medo Ah, então, por favor Caio Senta aqui Dona Silvana, eu vou lavar as minhas mãos Eu já volto, só um segundo Tá bem, fica à vontade, filho Bianca, como é você não vai me apresentar? Sua amiga, tá? Ah, desculpa Me apresentei Joyce, Silvana e Furtado Os donos da agência onde eu trabalho E somos amigos da família dela há muitos anos É verdade, Joyce Vocês me conheceram um bebezinho Conheci na barriga da sua mãe Mas olha a sua amiga aqui Tá me saindo uma profissional em tanto Sabe, Joyce? Obrigada, Silvana Não, não tem que agradecer Eu sinto muito prazer Quando eu vejo esforço de jovens assim Como o Caio, como a Bianca E o Caio ainda estuda Ah, e eu também vou recomeçar É, estudar e trabalhar ao mesmo tempo Não é fácil E você estuda? Estudo Estou fazendo cursinho para a faculdade Ótimo Está se preparando muito bem mesmo Onde foi que o Caio se meteu? Deixa o Caio, Gregorio Olha, eu acho melhor nós escolhermos lá o que nós vamos pedir Porque aqui eles capricham muito Mas o serviço é meio demorado, você sabe Ô, Caio, tu? Você acha que a Bianca pode te entregar para a dona Silvana? Não, acho que não Você tem uma coisa, né, Caio? Isso aí é segredo de polichinelo Mais cedo ou mais tarde a mulher vai saber Então que seja mais tarde E qual a reação que você acha que ela vai ter? Não sei Já pensei nisso mil vezes Não consigo nem imaginar Te botar na rua Te deserdar Sei lá Prejudicar seu pai, sua mãe Não, não Não sei Droga Droga! Boa tarde Boa tarde Eu tenho uma hora marcada com a Zuleika Hora marcada? É, meu nome é Rose e ela está me esperando Ah, sim, pois não Por aqui eu levo a senhora da sala dela Aqui, por favor Ah, Rose, que bom Que prazer te receber aqui Fui pontual? Pontualíssima Aliás, uma característica sua De sempre, não é? Bela característica Você quer alguma coisa? Tânia, por favor Só um instantinho Você toma um cafezinho, uma água Um cafezinho, um cafezinho Ah, por favor Peço ao Walter Para trazer dois cafezinhos aqui na minha sala Tudo bem Obrigada O que o Caio está fazendo de novo? Volta, meu Deus do céu Ah, telefonar nessa hora, meu Deus do céu A gente vai acabar se atrasando Para essa reunião da tarde Desculpe Eu me lembrei agora que eu precisava dar um telefonema Aquele cliente do banco americano Tentei encontrá-lo, mas não consegui Ele deve estar, vamos sento, Caio Como as pessoas costumam fazer nessa hora Senta, Caio Você conhece aqui a Joyce, essa moça bonita? É amiga da Bianca Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Caio Você já se conhece? É, a gente já se conhece Faz um bom tempinho É, hoje é o dia das coincidências, hein? Caio, pega o cardápio de coordenado, meu filho O Carpacho aqui é maravilhoso É, eu não gosto muito disso Escolhe uma massa, Caio Tem um canelone de ricota maravilhoso Com molho de espinafre Que bom que você é magrinho Pode comer massa à vontade É, uma massa, né? Não tem escolha uma cara Um steak ou poeta Foi o que eu pedi É, isso aí eu gosto Mas acho que eu vou ficar com uma massa mesmo Mas você... Você tá com a cabeça no mundo da lua, né, filho? Escolhe logo Eu acho que eu não tô com muita fome O que que foi? Foi a presença dessa moça bonita aí Que te deixou inibido? Não, imagina O Caio é mesmo um pouco tímido, não é, Caio?